Boa tarde, começando o Radar pelo Sinal Digital da TVE, sempre com muita música, cultura e informação. Lembrando que temos a nossa reprise do programa na madrugada, mas tu também pode conferir o que já rolou por aqui no nosso canal no YouTube e nas nossas páginas na internet. No programa de hoje, tu confere a participação da banda Porto Alegrense de som instrumental Quarto Sensorial, eles que passaram pelo Radar há pouco tempo no dia 13 de junho. Mas, pra começar, nós vamos curtir um pouco o som de bandas super influentes no rock mundial e que provavelmente influenciaram muitos dos artistas que passaram por aqui, por esse palco do Radar. Começamos com o ACDC, que já avisou que tem disco novo ainda esse ano. Depois tem The Who, banda que está pra sair em turnê pelos 50 anos de carreira, e fechando com o Bob Dylan, que teve quase 150 gravações inéditas encontradas em um imóvel que pertenceu ao cantor, que estavam perdidas por mais de 40 anos.